Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Mirella sente ciúmes de Vini com Gabi nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana. Confiram a seguir. Nos próximos capítulos da novela As Aventuras de Poliana, Branca ensina Salsa e Merengue na aula de dança e pede para Mirella demonstrar alguns passos. Luca a observa admirado. Casais são formados para o ensaio da dança. Débora a observa tudo da janela emburrada. Ela ainda procura Ruth em sua sala e diz que quer voltar logo ao trabalho. Mirella a observa Gabriela e Vini dançando e fica desconfortável. Ainda nos próximos capítulos, na casa de Poliana, Luíde cria um roteiro de filme alienígena e as crianças se divertem gravando. Nancy pressiona a Walt Disney sobre eles estarem ou não em um relacionamento sério. Filippa vê um story de Luíde em que Yasmin aparece e fica furiosa. Bento procura João para conversar, mas o menino rejeita. As crianças da escola acham que Benício está com uma doença mortal e se desesperam. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama pra você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!